Oi minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês uma coisa muito fácil, barato e fica uma delícia, muito gostoso que é um pudim de bolacha, bolacha maria, pode ser bolacha de maizena aqui tem mais ou menos 150 gramas de bolacha e 6 ovos se quiser pode peneirar a gema, eu hoje não vou peneirar porque a gente bate bem, não fica a gosto uma xícara de açúcar, você já falou do leite né, e meio litro de leite e a forma a gente pega, é uma xícara, para quem vai caramelizar uma forma assim, é uma xícara de açúcar a gente coloca um pouquinho de vinagre, mas aí já tem lá no canal né, que até eu faço assim ó eu faço bastante assim, ó aí só pega assim, tem que ser assim bem líquido mesmo então eu vou bater agora, os ovos as bolachas o leite e o açúcar, uma xícara é só isso mesmo agora a gente coloca um pouquinho de vinagre na forma, e já água quente assim, para adiantar já ó aí já vai, já vai adiantar aí e foca a forma com papel, essa parte brilhosa, para estar dentro ó, forma assim, vai ficar mais ou menos, olha de 40 a 50 minutos, a pessoa enfia a faca, se a faca sair sequinha, ele está pronto eu vou colocar ali, porque ele está dentro da água, o meu forno ali eu coloquei 250 graus, para andar mais rápido agora eu vou levar para o forno, olha ele ficou pronto, deixei quase 50 minutos no forno o meu forno eu coloquei 250, porque todo forno é diferente do outro, né, usa 200, 280, então agora eu vou virar ele para ver pode virar até na hora esse aqui, esse aqui já foi de ontem já ó, olha isso aqui, a pessoa pode deixar, se ele ficar morninho já pode virar ó, agora eu vou cortar um pedaço ó, olha que bonito ficou, e que baratinho para fazer isso aqui, né, fácil de fazer e é uma delícia se vocês gostaram, deixa um joinha, beijo da Valude, eu não peço mais para se inscrever no canal é verdade, se vocês gostaram, deixa um joinha, beijo da Valude, se você é novo aqui, se inscreva no canal